Fala duelistas, beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links E bem galera, primeiramente hoje é um dia de deck de farm, mas que não vai ter edição, beleza? Por que não vai ter edição? Porque eu tô muito na merda, eu tô quase apagando aqui, são 6h50 da manhã Nesse exato momento, beleza? Então eu dei um jeito aqui de mostrar as coisas pra vocês legais, então Desculpa, tá? Eu não gosto muito de fazer os vídeos sem edição, porque eu gosto de entregar o material de qualidade pra vocês, tá? Mas não vamos ficar enrolando muito aqui, vocês estão cansados de saber como é que é o vídeo de ser edição também Que sempre aí tem uma semana aí, sempre quando tem evento novo a gente traz aí explicando esse evento novo E aqui foi o caso, mas também não foi o caso, tá? Porque a gente viarou a noite testando alguns decks E primeiramente quero dizer o seguinte, os decks antigos vão voltar Super Chess chegou, tá? Desculpa, ser edição tem que ser assim Super Chess chegou ao Duel Links Super Chess é esse rapaz aqui E ele agora do Duel Links, ele trouxe algumas recompensas novas, né? A primeira vez que ele vem E também, talvez, eu espero que pare pela segunda vez, tá? Confesso E ele trouxe algumas recompensas novas, né? Ele já veio em fevereiro desse ano, tá? Se não me engano, dia 8 de fevereiro Acho que foi o dia de fevereiro, é o dia que ele veio E naquela época eu também trouxe 3 decks pra farmar ele 2 de Cerverus, o Burguês e o Humilde E um de Zumbi, tá? Os 3 ainda funcionam, beleza? Então vai estar aí no card aí, você pode clicar lá e assistir Os outros decks que eu vou trazer aqui é mais uma versão de... De... como é que eu vou dizer? Cerverus, mas na verdade é Spellbook junto ali, entendeu? Que é um deck que vocês gostarem e tal Porque muita gente tem as cartas de Spellbook Então ele é bem free to play pra você que montou deck de Spellbook na sua conta Você com certeza vai conseguir montar esse deck E o outro deck é um deck de Paladino também que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Beleza? Então... e uma coisinha que também tem me perguntado, tá? Saindo do Shares e fazendo uma point, tá? Acho que na minha conta eu já fiz, mas... Os Duelist... Duelist Challenge, né? Os desafios de duelistas, aí tem muita gente perguntando Renan, cadê os desafios de duelistas aqui? Gente! Comunidade do YouTube, beleza? Você vai entrar na página do canal Tem uma aba, Comunidade Clica ali, tem playlist, vídeos, comunidade Clica ali Todos os desafios estão explicados ali, cara Você pode fazer todos eles lá Só seguir o textozinho, tá? Como seriam vídeos muito curtos e tudo mais Eu optei por não fazer vídeo disso, tá? E sempre quando tem isso no jogo Esses desafios de duelistas Eu sempre posto na Comunidade do YouTube E também lá no Discord Então já tá respondido aí pra quem tá Então vamos voltar agora ao Shares, né? Já que esse vídeo não tem edição E eu vou ter que falar com a fã disso toda hora E eu tenho que ficar... Abri de novo o negócio Meu Deus, perdão 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 Vamos lá Shares trouxe algumas cartas novas, né? Ele tem a mecânica do Dragão Armado Que pra quem não conhece É uma carta que ele usa no anime, né? E essas cartas aqui Até o Dragão Armado level 5 Eram drops dele no portão Aí o level 7 Que a gente tem aqui É a recompensa de level up dele E também é drop agora É uma carta rara Fica curiosidade É a segunda carta rara do jogo Que tem animação Tem uma animação do Dragão Armado, tá? E nós temos aqui também O Dragão Armado level 10 Que é exclusivo do evento Mas não é novo Eu já tenho 3 E temos aqui a Ojama Match Que é uma carta que tem 0 aqui, né? E ele... Dropa, né? Dropa E se eu não me engano É recompensa também do level 45 do Shares Eu posso estar enganado, tá? Você pode... Ah, não, não Não vamos... Não vamos perder tempo confirmando isso, não Tá? Vamos lá então aqui Outra... Essa é uma carta interessante Essa Ojama Match, tá? Talvez dê pra gente fazer um deck de Ojama Com o Dragão Armado Eu vou tentar fazer alguma coisa Envie um card Ojama da sua mão Ou com a fase para cima No seu campo Para o cemitério Envie um card Ojama Isso é bem legal, né? Então não precisa ser exatamente um monstro Adicione na sua mão Um monstro Ojama Com um nome diferente E um monstro Dragão Armado Do seu deck E o cemitério Depois, imediatamente Depois que esse efeito resolver Você pode invocar Por invocação normal Um desses dois monstros, né? Então, provavelmente Se tu comprar um Dragão Armado Level 5 Você não vai conseguir invocar, tá? Da outra vez eu falei E tal Não vai dar Durante a sua fase principal Você pode banir esse card Do seu cemitério E depois escolher Três de seus monstros Ojamas Banidos em baralhos No seu deck E depois compre um card É uma mecanica interessante Tem que só ver Como é que você vai fazer O banimento deles aqui Você conseguir comprar cartas E tudo mais Vai ser divertido Outra carta nova Que ele trouxe aqui É uma carta que é Ojama Andala, cara É uma carta exclusiva do anime, tá? Que tem uma outra carta Que faz coisas parecidas Pro jogo, né? Mas a Ojama Andala aqui É paga mil pontos de vida Ao ver de uma gema verde Amarelo e negro No seu cemitério Faça a invocação especial dele Não tem que ter os três Diferentes no cemitério É legal É legal Quando eu me abri espaços Assim, pra cartas de anime Eu já falei isso, né? Outra carta que também Que ele trouxe nova aqui É o Dragonete de Machado, né? Dois mil de ataque, né? E depois quando ele ataca Ele vai pra moda de defesa É meio porcaria, né? E ele também trouxe aqui Uma sleeve e um envelope Pra quem acompanha Aí os datamines da vida Aí já devem ter visto A sleeve, né? Você ganha ele Enfrentando ele aqui Nas missões 25 vezes aqui, né? Vai ter que enfrentar Mais que eu mesmo Nessa conta Enfrentei ele três vezes Perdi uma e venci duas Testando decks Na verdade eu testei Todos os decks Na conta do italiano Que ele tava cheio de esfera Lá pra queimar Aí como ele Recentemente Ajudou a gente Fazer uns vídeos pro canal Eu falei Não, deixa que eu Faça aí Eu pego tua conta aí E brinco na tua conta Porque Uma mão lava a outra É assim que o mundo funciona Beleza? Então agora eu vou mostrar Os decks de farm Pra vocês, beleza? Esse aqui é o primeiro Deck de farm Que a gente separou Aqui Que é o deck de farm De Cerberus Tá vendo? Cerberus aqui Com Spellbook Cara Vamos lá Não vou explicar Detalhadamente A mecânica de Spellbook Não Porque eu acho Que isso aqui É mais pra quem Já joga de Spellbook Então vai ter facilidade Você tem o Cerberus Que pra cada carta mágica Ativada Ele ganha um contador Então é assim Que você vai chegar A 10 mil de ataque E lembre-se Se ele atacar Ele perde os contadores Só dá um ataque Com o Cerberus Que é lá no final do duelo Outra coisa interessante Aqui nesse deck Cartas Vou chegar nas cartas De Spellbook Cartas que você não usa De Spellbook aqui Você tem o H Coração Ardente Renan Não tem o H O Coração Ardente Que carta eu coloco? Você pode colocar O Arco da Coragem Que é essa cartinha aqui Que se você escrever Arco aqui É de um pack antigo Então talvez você não tenha Por isso que eu optei Por botar Aquela carta ali Essa carta aqui Faz com que você Ataque diretamente Mas o Cerberus Perde mil de ataque Então muito cuidado E esse deck aqui Ele não passa muito Dos 10 mil Ele sempre dá o dano Ali 10 mil Meio cravadinho Então tem que tomar O seu cuidado Beleza? Então nós temos aqui Além do H Que ele dá um bônus De ataque também Além de dar um perfurante Ali em modo de defesa Você não ataca diretamente Nós temos dois martelos mágicos Aqui que ajudam Se você tiver uma com mão cagada E se ele tiver na mão também Para dar aliviada Ajudam a resolver O problema Beleza? E a carta assinatura Aqui é a seguinte Qual o problema do Chaz? O Chaz quando ele vai Te enfrentar Ele tem mecânica De destruir seus monstros A primeira mecânica Principal dele É com os dragões armados Dragão armado Você descarta uma carta E destrói o monstro No campo Ok? Destrói o monstro Com um ataque Menor que o monstro Descartado Então depois que você Chega a 3 mil e pouco De ataque Você ignora os dragões armados A exceção do level 10 O level 10 Ele descarta a carta Destrói todo o campo Do oponente Mas esse você consegue Se livrar dele De uma outra forma Que eu vou mostrar Essa carta aqui Ela anula todos esses efeitos Do bloqueador de destruição Beleza? E além disso Ele tem uma carta mágica Também que é uma Hijack de pobre Ele precisa descartar Uma carta Para destruir algo Beleza? E o que acontece aqui É o seguinte Essa carta vai anular A ativação dessas duas cartas E você vai se proteger Tanto do efeito De um dragão armado Que ele venha ativar Tanto também Quanto o efeito Da carta mágica Beleza? E o resto aqui É o combo básico De spellbook Você vai tentar ativar Livro de magia Aí você vai buscar Algum livro que estiver faltando Que geralmente é o mestre E você vai ativar o mestre Vai duplicar o livro De segredos E você vai botar Um livro do destino Para proteger Porque o que acontece A ideia do destino aqui É você banir Os dragões armados Level 5 dele Ele tem dois dragões armados Level 5 no deck E são eles que fazem O caminho Para o level 7 Para o level 10 Então se você se livrar Desses dois dragões armados Ele não coloca mais Dragão armado Level 7 Ou level 10 No campo Ou você banha o level 7 E antes de desativar O efeito É importante isso A ideia aqui É você banir Esses caras Não setar Claro Se você não tiver Outra opção Você vai setar Ok? E além de aqui Nós temos também Aqui o livro De magia da eternidade Para recuperar Cartas banidas Você continuar comprando A ideia é sempre Recuperar aqui Um livro dos segredos Para comprar E os cachorros Com chão latinos Desculpa E nós temos também Que classificar Livro de magia Que você vai usar Aqui Nesse deck Você usa 3 Diferente do spellbook Tradicional Porque ali você consegue Ativar com facilidade E você consegue Sempre ver o deck E reorganizar alguma coisa Ah ainda não Tenho 3 De classificar Porque eu montei O spellbook direitinho Beleza Coloca mais um mestre Coloca Talvez um segundo poder Pode ser um segundo poder Que se você abrir com o poder E tiver com o ataque baixo Ainda Do cérebro Você pode aumentar O ataque do cérebro Ou mais uma eternidade Entendeu Você aqui consegue Substituir Não precisa ficar desesperado Para ter essas cartas não Beleza A habilidade é Comprar sentido luz Porque é a habilidade Que você toma dano E você compra E contra o Chess Eu aconselho você Usar exatamente Comprar sentido luz Já não tem Comprar sentido luz Não Você tem sim Porque recentemente Esse rapaz aqui Que deu muito ódio No coração de vocês Vem para o jogo E ele ganha aqui No nível 4 Comprar sentido luz Renan Eu não joguei O evento do Zen Que veio recentemente Não tenho Comprar sentido luz O que eu faço? Cara Procura teus personagens Pegasus tem X eu creio que tenha Também O próprio Aster Fenix Que eu estou mostrando Tem também Você vai ter que procurar E talvez farmar Um pouco com eles Mas se você não tiver Vê os vídeos antigos Lá tem outras variações De deck E também Vê também O próximo deck Que eu vou mostrar Já já Beleza? Então eu vou mostrar Esse replay aqui E eu vou comentar Deixa eu só trocar Minha tela aqui Rapidão Vai dar uma bugadinha Rapidinho Perdão E pronto Estamos aqui Olha só rapaz Eu botei aqui Olha só o deck De spellbook Que coisa bonita Parece até que Parece que a gente Está tendo edição Mas não está tendo edição Ah e eu esqueci De falar onde é que Pega as cartas Perdão 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 Mais uma vez Perdão Mais uma vez Perdão Mais uma vez Esse aqui Pack lá Do visions of ice Beleza? Perdão Por não ter mostrado Agora a gente vai Para o replay O replay está na conta Da italiana Cadê a conta da italiana Aqui? Tem que mostrar Velho Acho que eu nunca mais Vou fazer um vídeo Assim Perdão Ficou muito ruim Gente Mas é que eu estou Muito na merda De sono Na conta dele Eu fiz com o Zen Está vendo Eu não fiz com o Oster Fenix Estou com muito sono Mesmo Enquanto esse vídeo Upa Eu vou fazer a capinha Galera Estou tipo Mais Trinta Poucas horas Acordado Vamos lá Chez entrando aqui Vamos lá Deu trabalho Gravar um replay Porque ou ficava Fácil demais Ou a gente Cometi algumas misplays Com o spellbook Eu falei Pô não pode ter misplay Com o spellbook não Tem que ser um bagulho redondo Então aqui Ele passa O bom do chess É que ele te dá pouco dano Geralmente E aqui ele veio com a mão Bem violenta Já botou o dragão armado Level 5 Para você ver a pressão Me deixou só com 200 de vida Aí eu fiz Ativei a habilidade Comprar sentido de luz Compramos o Cerberus Invoca o Cerberus Aí começa a ativar Os paranoias dos livros Usou esse carinha aqui Ativa o mestre Ativa aqui Duplica Compra Pega aqui o classificar A gente usa O classificar Para poder organizar O topo aqui Já ver qual é a melhor Carta para pegar Qual é a melhor Carta para pegar Sempre com segredos Ou alguma coisa E já Eu já bani Um bicho dele Tá vendo Porque eu já bani Porque eu estava Com medo dele fazer Um outro level up E tal Virar o level 7 Depois virar o level 10 E eu me ferrar E aqui eu optei Por não setar Outro livro De magia destino Até porque eu não poderia Fazer muita coisa Porque eu só tenho Uma carta aqui No cemitério E porque Olha o que aconteceu Ainda Em cima da hora Ele ativou aqui E eu descartei O livro De destino Aqui Então aqui agora A gente continuou Nossos esquemas E vai fazer Nossas jogatinas Aqui De praxe Não foi Uma boa solução Em aspas Porque o que acontece A gente ficou Com os dois livros Travados aqui Então agora A gente precisa Com que ele Não invoque O outro dragão Armado level 5 Então aqui a gente Ficou um pouco A mercê Em aspas Dele Porque aqui Depois que você Se livrar do primeiro É difícil ele Colocar o segundo Porque ele Começa a arregar Ele só bota O monstro setado Ele não bota O monstro De modo de ataque Com um bichão De 5 mil e pouco De ataque Ele sabe que Se só atacar Ele vai perder Então ele não faz isso A máquina Ela tem Essas jogadas Ela não sabe Que você está Farmando ela Essa é a real A máquina Não sabe Que você está Farmando ela Entendeu Ela acha A qualquer momento Você vai derrotar ela Aqui eu tentei Devolver umas cartas Aqui pro deck Mas o H Quer ficar na mão Né Toca é o coração Coração ardente Coração de herói Ativei aqui Mais uns segredos Aqui A gente vai sempre De mão no deck Tá vendo O deck é rapidinho Tá vendo Turno 12 Faltam 3 cartas Mais um aqui Devolvi o H Embaralhei Mas o H Quer ficar na minha mão Quer ficar na minha mão H Mais um classificar Ordedamos o deck Ali pro que a gente quer E agora vai ser Compra aqui CT também Aqui ele faz Uma graça também Ele invoca um bicho Do meu lado do campo Aqui ele destruiu Ó Botou o level 5 Sem problema Ah ainda tem essa parada aqui Ele botou o level 5 Aí ele poderia Botar o level 7 Ele poderia botar O level 7 aqui Mas o level 7 Na verdade Só entra Se Ele Eu tava falando merda Olha só Tô falando merda Desculpa É o sono Level 7 só entra Se ele descartar Uma carta Level 7 só entra Se ele destruir O monstro E o efeito dragão Armado é o level 5 Aqui Se ele descarta Uma carta E o ataque original Do monstro O ataque do monstro Descartar Tem que ser maior Que o do ataque Do monstro aqui Então ele não destrói Mais o cérebro Eu já tava falando Merda ali Naquela hora ali Desculpa galera É o sono É o sono É o sono Esse vídeo Vai tá uma porcaria Perdão E aqui a gente atacou Deu perfurante Deu 10.300 Quer ver a pontuação Eu também separei A pontuação aqui Meus amigos Qual a pontuação Esse deck fez 8.600 pontos Na conta Do Itália Agora eu vou mostrar Outro deck pra vocês Enquanto eu vou mostrar Outro deck pra vocês Fica a pontuação Na tela aí Um pouquinho Outro deck é de paladino Eu vou tentar correr Um pouco mais Porque eu já vi Que eu tô com 15 minutos De vídeo Rapaz 15 minutos de vídeo Vamos lá então Já tô com o deck De paladino Na tela Vamos lá Deck paladino Na tela ali Na lateral Também Vamos lá Aqui temos Bastas cartas A mecânica de paladino O que que consiste Consiste em você Invocar esse carinha aqui E ficar negando As cartas mágicas dele O paladino tem a mesma coisa Em 2.900 de ataque Depois que o primeiro dragão Dele estiver no cemitério Ele vai a 3.500 O paladino ganha 3.400 O paladino ganha 500 de ataque Pra cada dragão No cemitério E no campo também Então o que acontece Você vai ficar imune E também o efeito De dragões armados A exceção do dragão armado Level 10 Vale a pena Infelizar isso E o que acontece Você tem que só se proteger Da carta mágica E como você se completa Com a carta mágica É usando o próprio Efeito paladino negro Porque o efeito paladino negro É você descartar Uma carta negativa De uma carta mágica E é isso Você vai fazer isso Como você vai fazer isso aqui Essa é a versão mais Free to play Poderíamos dizer assim De paladino Que você pode ter Então aqui a gente tá usando Só um rei do pântano Aqui no meio Renan Não tem o rei do pântano Cara Tem alguma outra carta Que eu possa Comprar agora Pra buscar uma fusão Do meu deck Cara Você vai escrever fusão aqui Pra botar monstros E tem um outro cara Aqui também Cadê ele É esse cara aqui O homem chama O herói do elemento Ele é lá daquele pack Estrutural Do Jaden também Que também Completa o spellbook Entendeu E aqui Beleza Como é que você faz O paladino Você faz o paladino Com o mago negro Obviamente o mago negro É lá o drop do Yugi A gente vai falar muito disso Com o blader notável O blader notável Pra quem não sabe É lá do Crimson Kingdom Packzinho antigo Mas um packzinho Bonzinho Que vale a pena abrir Ainda de vez em quando E o rei do pântano Pra quem não captou Ele é lá do Generation X Das mini selection box Também Beleza Renan Por que só tem Um blader notável Porque a gente tem Essa carta aqui Que é a bota dele Eu não sei que porcaria Isso aqui Pra mim Na verdade Eu tô olhando melhor Isso aqui na verdade É Eu esqueci o nome Onde você segura a espada Pelo que parece É isso mesmo É A guarda da espada Não é né Guarda Eu esqueci Enfim É o lugar onde Segura a espada Pelo que parece Eu achava que era uma bota Enfim Não parece ser uma bota Essa carta aqui Você ativa E você compra Um blader notável Do deck Ou do cemitério Ah você pode Dois dele Ou um desse Dois desse aqui Entendeu O ideal é ter mais Dessa carta Porque você com mais Dessa Você compra Sempre ele Sempre ele Entendeu E você comprando Sempre ele Você diminui o deck Diminuindo o deck Você termina o farm Mais rápido Essa é a ideia Beleza Essas cartas aqui Deusa do terceiro olho Ovelha mística número 1 E Versaga Aqui são todas Recompensas de level up Do Joey Yugi E Kaiba Mas você também Ganha elas naquele Por exemplo A deusa aqui Você também ganha elas Naquele envelope Horroroso Rosinha Que a Konami gosta De dar no domingo A tarde pra gente Que todo mundo odeia Mas de vez em quando Dá essas cartas Eu mesmo consegui Três da deusa Dessa maneira Tenho três da deusa Tenho uma só Da ovelhazinha E tem dois do versago Dessa maneira Beleza Renan Mais uma vez Não tenho essa carta Tem esse cara aqui Que ele faz a mesma coisa E ele é drop Dos irmãos paradoxos Você pode botar aqui Por exemplo Três deles Sem problema nenhum Que é a falha do pan Pântano Aí você tira A deusa Tira Caraca Tira O versago Tira também Cadê eu? Tira a ovelha Pronto É a mesma coisa A carta faz a mesma função Beleza? Qual é a função? São três cartas Que substituem Tanto o Blader Notável Quanto o Paladino Essa é a ideia E Polimerização Do mercador Enfim Tem várias maneiras De ganhar polimerização No jogo Quase todas Quanto no mundo Que já joga uma semana Duas deve ter três Ataque final É com o Vassalo O Vassalo é level up Da Estilus Então tem que abrir a Estilus Cadê? Ataque unido É drop do Yugi Mas eu sempre sugiro A vocês a pegarem Ataque unido Como recompensa De bilhete SR Tá? Um dos primeiros Dois ataques unidos Tá ótimo já E mais o Q aqui E passagem secreta Que infelizmente Você vai ter que ir lá No Ultimate Rising Pra pegar Beleza? E ok Estamos finalizados Aqui Você também pode botar O... Por exemplo O R coração ardente Aqui, tá ligado? A carta lá Daquele pack lá A R não O H O coração, né? Vou botar aqui Você poderia botar O coração aqui Nesse deck Tu poderia botar O coração Porque ele faz Um ataque alto Entendeu? Fica vendo Quanto de ataque Tu estiver fazendo Se você estiver fazendo Doze mil Doze mil e quinhentos Bota o... Pode botar o coração Que vai dar mais quinhentos Pro Vassalo E vai conseguir dar O dano de efeito Enfim Vai funcionar também Né? Então Vamos lá Deck apresentado Né? Acho que eu falei De um deck Que pega todas as cartas Ficou faltando só Do Martelo Mas o Martelo A gente também já falou Do outro também Martelo Martelo Mertelo Martelo Do Mercador Então Agora Vamos ver Sai sem salvar Que eu só toquei ali Vamos ver agora O replay Também Que eu fiz lá Na conta Do Italiano E o Italiano É o Quebra Mola Quebra Mola Eu nem ia ter descoberto Essa palavra Em português E achou engraçado E quis colocar E as coisas Acontecem assim E já estamos Com 20 minutos De vídeo sem edição Peço perdão Pro vídeo de hoje Ser bem diferente Galera Não era Essa era a intenção Mas demorou demais Testar esses decks E eu to com muito sono E eu preciso dormir Preciso dormir Ontem foi dia dos pais Me deem um alívio Me deem um alívio Tá Nós viemos com aquela mão God aqui Que você usa o emblema Compra o blader notável Ativa o rei do pântano E busca fusão Ah eu esqueci de falar A habilidade É a Hora da fusão Tá escrito ali do lado Hora da fusão A habilidade Quando você toma 1500 de dano Você consegue comprar Uma polimerização De fora do seu deck Então é uma opção Você também Deixar ele destruir Aqui eu ataquei O bicho dele Não precisava ter atacado Poderia até só ficar Passando um turno Sem problema Ele já usou o tubuleão Logo de começo Descartei a ovelhazinha E agora O resto do duelo É passar turno Dex blade notável É sempre um deck Muito Versátil Sempre tá Aí Constantemente Aparecendo decks de farm Mas é um deck chato Porque demora muito A ideia do farm O bom farm É ser rápido E eficaz Entendeu? Esse é o bom farm Você terminar rápido E eficaz Esse deck aqui Turno 13 E tamo na metade Do deck ainda Usei aqui Um martelo De sacanagem Devolvi a mão inteira Com o deck Só as de onda mesmo Botei outras cartas na mão E vai passando o turno Não faz a outra fusão Tá? Eu esqueci de falar Tem uma outra fusão Aqui também É... Você não precisa fazer Outra fusão Só se ele estiver Com ataque muito alto Aqui ele invocou um bicho Ele vai usar um level up Aqui E você Descarta E não Acabou Não vai ter Não vai ter Não vai ter Esquece isso Esquece isso Acabou Ferrei o combo dele aqui Você tem uma outra fusão Também ali Que eu esqueci De mostrar Tá? Perdeu E não tá aparecendo No print Mas você pode botar Um segundo Paladino Negro Você pode botar Um Buster Blaze branco Também Entendeu? Que é uma fusão Também Que é tipo Buster Blaze Matador de dragões Uma porcaria dessa Estaria aparecendo no vídeo Se tivesse edição Perdão mais uma vez Galera Perdão Perdão Beleza? Mas eu tô cansado Tô cansado Não vai dar pra editar não O tio Taco Hoje tá de folga Então Amanhã volta tudo ao normal Prometo E essa semana Eu vou trazer um deck De dragão armado Que vocês pedem muito Agora saem umas cartinhas Dovas Dá pra brincar Vamos tentar fazer um forfã Vai tá dando forfãozão É que negócio Você viu A gente fica passando Tudo o tempo todo E negando tudo Que ele poderia ativar Pra ferrar a gente E temos aí Na tela O drop Esse deck faz bastante Ponto 9.600 Vai lembrar que a gente Tá tendo um bônus De campanha Eu tô apontando o mouse Aqui E tô achando Que tá aparecendo Mas olha que a gente Tá tendo um bônus De campanha aqui Que tá dando mil pontos Extras Ok? E bem galera Vamos parar por aqui Então Cadê meu carão Aqui Voltamos Voltamos Aqui a tela inteira Então É isso Tá? Espero que esses decks Ajudem vocês Tá? Vejam o vídeo antigo também Porque lá tem alguns outros decks Tem mais três decks Pra ajudar Também se você tiver Com problema aí também Nos desafios do Elixir Já estão todos resolvidos Lá na nossa comunidade E qualquer coisa Aparece lá no Discord A galera ajuda lá Eu mesmo já ajudei Já o Knoll Por exemplo Agora de manhã A montar Uma dessas versões Do deck aqui Com as cartas Que ele tinha na conta dele Procure lá Os Elk Helpers lá Que eles ajudam lá E dão dicas Beleza? Então é isso galera Assiste os outros vídeos Que estão na tela aí Eu vou dormir muito agora Muito mesmo Perdão pelo vídeo Que ter ficado longo Valeu Tamo junto Fui E aí como sempre eu falo Tem que clicar aqui Pra parar de gravar